Tem que formar um nenê? 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 Hey baby! Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tá meu lá, toda animada Final de semana, feriadão Quando de repente, gente, meu telefone Começa a tocar igual um louco Um louco E eu me deparo com a seguinte pergunta Gente, muita mensagem me perguntando a mesma coisa E... Amiga Estão falando que o N Pelúcia Premium Quem formou a amiga? Me conta, pelo amor de Deus Eu estou desesperada, isso é verdade Eu juro pra vocês que na hora a minha reação foi essa Do que é que essas meninas estão falando Eu não sei exatamente Como esses boatos nascem, como é que isso acontece Mas eu imagino que tem alguém Em casa que fica da seguinte maneira Hum O que que é que eu posso inventar hoje Pra deixar as garotas que eu usem nenê Tudo doida Tudo maluco e desesperada Claramente, se você acreditou nisso, amiga Você foi Se você não sabe, fique sabendo agora, amiga Que o formol é uma substância praticamente proibida pela Anvisa Eles liberam em torno de 0,2% Pra as empresas utilizarem o formol Como conservante de qualquer produto Porém, gatinha A embeleze não utiliza formol nem como conservante Em nenhum nenê Inclusive no meu queridinho O N Pelúcia Premium, tá? Que eu posso chamar de meu Não tem minha cara? Não, não tem minha cara Foi eu que fiz o lançamento Eu considero meu Porque é o meu favorito, entendeu? Eu amo esse nenê E fique tranquila Que não, gente Ele não tem formol nenhum Entendeu, amiga sua louca? Tá tranquila agora? Tá, gatona Eu sei que você tá, amiga Comenta aqui embaixo se você tá tranquila agora Viu? Então é isso Um super beijo Até a próxima Fui! Mas eu volto, hein? Ah, e não esquece que em embeleze.com Você usando o cupom Paula Letícia Oficial Você ganha 10% de descontão E aí E aí E aí E aí E aí